Pronto, agora sim. Fala aí, pessoal, aqui é o canal Esportivaro, tudo bom com vocês? Seguindo pessoal, estamos aqui na Alemanha, Volkswagen de Parnaíba, para filmar esse Polo Comfortwine 2022. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Todos os dias, se possível, a gente tem conteúdo e muitas atrapalhadas aqui para vocês, porque aqui não falta apresentar aqui desse canal, mas enfim. O Polo, histórico de chegar aqui no Brasil, essa unidade já é da nova geração. Uma geração mais atual já foi lançada na Europa, mas ainda por aqui nós ficamos com essa. Foi lançada aqui no Brasil em 2018 e continuo em mim com poucas novidades até a chegada da nova geração. Estamos aqui de frente com a unidade Comfortwine. Para você que quer entender quais são as versões do Polo, temos a 1.0 sem nome, somente com o motor MPI, a 1.6 MSI, antigamente tinha a MSI automática, só que acho que não tem mais, somente a 1.6 manual. Essas duas são consideradas de entrada, o que só muda o motor. Comfortwine seria a versão intermediária ou a versão de entrada com o motor turbo. Logo acima dela temos a Highline e logo acima da Highline nós temos o GTS. Não sei também se a versão Sense do Polo, que é a, digamos assim, básica como o motor 1.0 mesmo, está em linha ainda, mas para fins, esse aqui é o Polo intermediário. Não é nem um top de linha e nem o mais básico. Como nós temos um Polo 1.6 MSI no canal, nós vamos ver também quais são as diferenças na versão Comfortwine, 1.0 turbo, para a MSI. E saber se essa aqui vai mais a pena do que a versão de entrada. Demos aqui um 360 no carro. Vamos começar aqui para a frente. A frente, bem comum, normal. Essa unidade está na cor preta, então nós vemos os detalhes encromados na grade, com destaque. Os faróis são iguais aos nossos, halógenos, nada de verde. A diferença que nós temos aqui é o farol de neboína, mas como estamos falando de avessão de entrada, com o motor 1.0 turbo, não temos o DRL, somente o farol de neboína. Não temos aqui também o sensor de estacionamento da frente. E é isso aí. Rodas iguais às nossas, aro 15. Esse aqui está calçado com o pneu Doomlop, olha só. A medida deve ser igual à nossa também. Vamos ver se a gente acha aqui. 1.85, 6.5, aro 15. Temos esses que são Comfortwine aqui. No nosso nós temos só o MSI. E nos que não temos, que não tem nome, não possui isso aqui mais. Maçanete retrovisão da cor do carro, com seta em LED aqui. Legal. Não tem o LED, pelo menos em esse. A Comuna B tem esse acabamento em preto, só que como o carro é preto não destaca tanto. Mas nós temos aqui o Volkswagen aqui. Diferencial também do motor turbo, é o freio a disco na traseira também. Visão traseira. Bem comum também, nada de normal em relação ao nosso. Mas, 200 TSI vem aqui, perdeu o automático aqui embaixo. E o izinho agora é vermelho. É isso aí. Vamos conferir a parte de dentro e ver como é que é. Já vemos aqui que ele possui um outro diferencial, né? Que é a chave presencial. Já nessa versão aqui. E aqui estamos. Agora sim, nós estamos falando aqui de um carro que tem um padrão de acabamento parecido com o nosso antigo MSI. Porque o nosso MSI, como é 2018, o povo foi lançado em 2017 e 2018. Final de 2017 já combina em 2018, certo? E ele tinha esse padrão claro desde o MSI. Mas agora ele divide. O básico é todo preto. E aqui que temos o cinza claro com o cinza escuro e preto. Aqui nós temos um tecidinho aqui. Conjunto elétrico completo. E retrovisor elétrico, coisa que o nosso não tem. Mas a Anistia também tem um acabamento diferenciado. O nosso é Black Piano. E as talas. A gente já tem o todo do banco, como no nosso. A diferença é que a costura é branca. E o padrão aqui no meio, olha bem. Interessante. Ele é um tecido um pouco mais puxado por veludo. Uma coisa um pouco mais legal. O acabamento interno do chão é preto também. E aqui estamos. O painel é o mesmo do nosso MSI. Porém, o que muda? O acabamento dessa parte aqui do rádio. É em Black Piano. O acabamento vai aumentando conforme a versão, né? Quando é o MSI e o MPI, não tem nada aqui. É da mesma cor disso aqui. Com o Force Wine tem essa parte do Black Piano. E o High Wine, ele tem essa parte aqui também de outra cor. E com outra textura. Mas, né? Só quando você paga mais caro. Aqui nós temos uns detalhezinhos aqui no vimpa do... O negocinho de vigar as luzes. Interruptor. Diferenciado. Mesma coisa que acontece aqui com os outros botões. Temos ajuste de altura do volante. Coisa que o nosso pó não tem. Profundidade também. Bem legal. Não faz falta tanto assim no nosso. Porque a minha altura... Se ajusta também é um carro. Mas retrovírus elétrico faz falta. Bem... Mas não... Deixa eu ver se a chave está aqui presente. A chave não está detectada, então... Beleza. Então, como nós temos a chave aqui presente. O VW Play não vai funcionar. Mas aqui já tem a unidade com o VW Play. Acondicionado manual também, que nem o nosso. Porta-objetos aqui com tapetinho ainda. Deixa eu ver se eu tampo aqui um pouquinho mais a luz. Câmbio automatic. Seis marchas. Start-stop aqui no botão. Para ligar o carro. Perdemos o botão aqui do porta-mouse. Está agora incorporado na multimídia. Junto com todos os outros botões. Mas só tinha aqui esse na nossa época. Apoio de braço. Vai para frente, para trás. Só que ele não tem ajuste aqui de ângulo. É esse que é o único ângulo. Eu tenho vontade de colocar esse console no meu, cara. Mas é só colocar no banco mais baixo que o braço fica na altura certa. Mas enfim. Porta-objetos também do mesmo jeito. Aqui também. Não chegou a perder, entre aspas, nada. Quase nada. Pouca coisa. O console aqui também é a mesma coisa. Retrovisor. Ajuste manual. Aqui na frente, basicamente, é a mesma coisa agora. Ah, não. Nós temos a entrada USB aqui. Porque perdeu aqui na multimídia. Agora só tem aqui. Vamos lá ir para trás e ver como é que é. Para ver o padrão de cores mais... Sem tanta luz. Cinza claro. Preto. E aqui de volta o cinza. Porta-rubos também é em preto. Essa parte aqui debaixo do painel é toda preta. Cinza e cinza escuro. Bora lá para trás e ver como é que é. Aqui. Sem nenhum tecido. Só plástico, plástico, plástico. Mas... Ok. Rapaz de cabeça. Os bancos também são... Só diferencial realmente é o banco mais escuro. Em relação ao nosso e... Esse tecidinho aqui no meio que é mais macio e menos áspero do que esse da Vateral. Isofix. Cinto de esponja por de cabeça. Luzes. Só não vamos ser o PQP mesmo. Infelizmente. E como não temos a chave por aqui... Acho que não vamos conseguir... Ah, não. Achei essa chave. Olha só. Olha só. Vamos dar uma... Ah, acho que está apertando aqui. Isso. O porta-malas abriu aqui. Chaves e a presencial, Rogerinho. Vamos ver se tem alguma diferença no porta-malas aqui em relação ao nosso. Não. Somente o Highline vai ter aquela partezinha de sobreposição. Mas uma coisa a mais que ele tem do que o nosso é a luzinha. O nosso não tem, infelizmente. A roda também vai ser igual a nossa. Bem igual. E aí eu já fecho você de jeito. Agora, em relação, Rogerinho, ao preço, eu vou verificar agora para ver quanto é que está custando essa versão atualmente e conto aqui para vocês para poder ver como é que está o mercado dele agora. Beleza, galera. Preço apurado. Essa unidade aqui hoje. Estamos gravando esse vídeo no dia 30 de agosto. Custa R$93.000 em alguns quebrados. Mas vamos arredondar para R$93.000. E aí? Eu gostaria de saber de vocês. Vale a pena? Em relação aos concorrentes. Argo, HB20, R$208. Você acha? O Onix também, né? O que você acha desse preço para a categoria da concorrência? Está equivalente? Está muito caro? Está mais barato do que tal concorrente? Com os equipamentos que ele tem? Temos aqui a ficha técnica. Do Inmetro. E aqui o outro adesivo, né? Programa de ritual de veículo de segurança. Falando todos os itens de série. E tudo e tal. Isso é uma etiqueta que está vindo agora nesses modelos, né? Bem interessante. Para poder mostrar como é que é a segurança do modelo. E é isso aí. Eu gostaria de saber de vocês. O Polo 1.0 Turbo com Forte Line vale a pena por R$93.000. Lembrando que esse preço pode se atualizar. Porque estamos indo em agosto, né? Então, bora ver. Muito obrigado, galera, por acompanhar o nosso postivado. Até o próximo vídeo. Valeu e falou.